Bom gente, vim aqui agora pra dizer uma coisa, um detalhe, muito assim, muito simples, entendeu? Mas rápido, gente, roubaram a minha página de um set de vacorada. Roubaram, gente, a minha página. Eu tô assim, todos os meses, deplorável, entendeu? Hoje já fiquei de cama, já fui internado por seis meses, entendeu? Já, e roubaram a minha página e com isso, gente, eu queria pedir ajuda de vocês. Assim, um surpreço, tu sabe? Pra quem gosta dos meus vídeos, pra me ensinar de novo no Facebook e pra curtir Beyoncé Maléfica, querida. E outra coisa, você, meu querido, que roubou a minha página, aprende, agora eu sou blindada, você vai bater e vai voltar, tá bom, querido? E olha só, manda Beyoncé, curta Beyoncé Maléfica, que você vai dizer, meu amor, uma página melhor que essa. Você não tem nada, meu querido. Beijo pros beijos. Beijo no outro, então tá o seu recalque.